Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo A Dramática História de Perla. Nascida e criada em Caacupé, Cordileira, no Paraguai, filha de pais humildes, iniciou sua carreira cantando em um conjunto formado por seu pai. Na juventude, casou-se com um brasileiro e mudou-se para o Brasil aos 20 anos de idade em busca de oportunidades em sua carreira musical. No entanto, este casamento foi apenas com o objetivo de vir para o Brasil. Perla, então, segundo uma entrevista ao canal RedeTV, ela passaria 33 anos de sofrimentos, abusos ao lado deste homem. Perla consagrou-se como uma cantora de rádio e TV na década de 70, com o sucesso Fernando, versão em português de uma música do grupo ABBA. Dessa mesma década, ao longo de sua carreira profissional, vendeu mais de 15 milhões de álbuns, ganhou 11 discos de ouro, 2 de platina e 1 de platina duplo, dentre outras premiações. Perla foi uma cantora completa, voz, ritmo, presença de palco, uma verdadeira estrela. No entanto, fora dos palcos, sua vida foi muito difícil, muito longe do glamour, da estrela que aparentava ser. É esta a história de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. Hermelinda Pedroso Rodrigues de Almeida nasceu no Paraguai, no dia 17 de março de 1952, sob o signo de Peixes, mais conhecida como Perla e também como Perla Paraguaia. cantora, compositora, naturalizada brasileira. Vinda de uma família humilde de músicos paraguaios, fazia parte do grupo Los Maravillas del Paraguai, com o pai e cinco irmãos, onde se apresentava em diversos eventos pelo país. No início da década de 70, em busca de crescimento em sua carreira profissional, deixou o grupo e veio para o Brasil, se mudando para o Rio de Janeiro, onde, com os anos, consagrou-se como uma premiada cantora de rádio e televisão. Em uma entrevista concedida à RedeTV, Perla conta que era muito maltratada por seu pai e então conheceu um brasileiro no Paraguai e se casou com ele e então veio para o Brasil, pois aqui ela teria maior possibilidade para fazer sucesso. Chegando ao Rio na década de 70, começou a se apresentar em casas noturnas, como o bigode do meu tio em Vila Isabel. Começou a fazer sucesso em meados da década de 70, conquistando grande aceitação entre o público popular. Seu repertório é composto de tendências que vão das guarânias e boleros a versões de músicas pertencentes ao mundo pop, ficando conhecida como a cantora romântica. Gravou várias versões de músicas do conjunto sueco ABBA. Nessa fase, o seu maior sucesso foi a versão que ela fez para Fernando, em 76, incluída no LP Palavras de Amor. Já no ano de 79, lançou um LP no qual as músicas apresentavam arranjos da Disco Music, em voga na época. Fez também versões para canções italianas e norte-americanas. Ao longo das décadas de 80 e 90, manteve-se ativa, apresentando-se em shows e programas, além de gravar alguns discos independentes financiados pelo seu fã-clube. Desse período, destaca-se o sucesso Pequenina, versão de Chiquitita. Lançou em 99 o CD Especialmente Para Você. Em maio de 2002, lançou o disco Perla Canta ABBA e outros hits, elaborado a partir de uma compilação de sucessos da cantora, feita pelo pesquisador Rodrigo Faor. A festa de lançamento foi realizada na Boate Gay Le Boy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A escolha do local privilegia um dos segmentos do público da cantora, que a reconhece como linda diva. Perla, em sua vida profissional, foi uma estrela. Alcançou todos os objetivos que uma cantora sonha. Apresentou-se em diversos países, programas de TV e recebeu inúmeros prêmios e troféus. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por lutas e lágrimas. Ela contou, nessa entrevista concedida à rede TV, que seu marido, com quem viveu durante 33 anos, foi um monstro. Ela conta que foi violentada na primeira relação e depois foi abusada constantemente. Conta também que foi uma prisioneira, uma escrava. Ela disse que tinha muito dinheiro, mas não podia usufruir do seu trabalho. Disse que tinha conta em conjunto com seu marido e ele roubou todo o seu dinheiro. Por conta disto, Perla passou por dificuldades financeiras em sua vida. Ela conta também que seu marido a obrigou a fazer cinco abortos. Ela disse que ele a dopava para fazer os abortos. Perla conta também que, por conta disto, entrou em depressão e tentou suicídios várias vezes. A cantora acabou adotando uma criança, o qual ama muito. Ela também conta que sofreu preconceito por ser estrangeira e por ter adotado uma criança negra. Sei o que vocês estão perguntando. Por que Perla não se separou de seu marido? Segundo, na entrevista, ela disse que tinha medo do marido, pois ele ameaçou sua família que morava no Paraguai. E por causa disto, ela não se separou. Foi então que ela não aguentou mais e abandonou o seu marido depois de muito sofrimento. Seu ex-marido, este Trápula, hoje já é falecido. No ano de 2018, vivendo há mais de 20 anos na cidade de Cotia, São Paulo, ela revelou em entrevista estar há muitos anos tratando de uma depressão e revelou passar muitas dificuldades financeiras, pois seu terceiro e último marido também roubou parte de sua fortuna. A cantora está sozinha e vive sozinha em meio à natureza, revelando ser este ambiente que inspira musicalmente, vivendo em uma chacra na Granja Viana. A cantora revelou ser muito católica, possuindo uma gruta para abrigar a imagem de Nossa Senhora e um altar para seus santos de devoção. Nesta época, em 2018, Perla concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, o qual foi entrevistada por Geraldo Luiz. Na época, sua casa, que até é grande e bonita, estava suja, imunda, toda revirada e abandonada. Geraldo Luiz encontrou Perla em uma situação horrível. A equipe de Geraldo Luiz arrumou toda a casa. Ela ficou muito feliz na época. Perla continua hoje vivendo nesta casa. É uma casa muito grande e bonita. Esta foi a dramática história de Perla. Esta foi nossa homenagem à Perla. Esta paraguaia que encantou o Brasil. Pequenina Pequenina do meu amor Ah, obrigado por ter assistido. Ficarei muito feliz com sua inscrição no canal e compartilhamento do vídeo. Você já sabe, não é? Eu voltarei! Eu voltarei! Tchau! 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 Tchau!